Olha que legal gente, um evento no fim de semana em Prudente reuniu mais de 500 carros antigos, verdadeiras relíquias viu? A exposição atraiu participantes de 4 estados brasileiros. O IBC de Presidente Prudente se transformou em máquina do tempo para os amantes de carros antigos. Clássicos de todas as marcas, os Ford's da década de 20 pedem o registro da foto. Não tenho descrição, a gente vem aqui, a família participa. Eu vim lá de Ponta Porã, 600 quilômetros daqui, só para participar do encontro. O passeio exuberante percorre também modelos bem peculiares, uns que marcaram época e outros diferentões. Esses, aliás, fazem a alegria da garotada. Uma coisa muito interessante, está bacana demais, coisa que eu nunca tinha visto particularmente, nem muito menos em revista, estou vendo aqui ao vivo, está muito legal a exposição. Eu gostei de ser entelhado. Conversível? É. Entre os grandalhões, as caminhonetes impressionam pelas cores e conservação, impecáveis. Nessa viagem no tempo, por que não embarcar no exemplar desse aqui, o Kombicóptero não é nem um carrão das antigas, mas que chama atenção, disso não há dúvidas. Aqui tudo chama atenção, né? Para quem gosta de carro, está um prato cheio isso aqui. O Fusca é o xodó de muitos colecionadores, dezenas deles originais ou modificados. Quem tem um, não abre mão da criatividade na hora de exibir a caranga de maior sucesso mundial. Minha paixão é Fusca. Gosto muito de Fusca. Inclusive, eu tenho até meia dúzia de Fusca. Já os esportivos enchem os olhos dos visitantes. O vermelho, do Mustang, e o amarelo, do Maverick. Imagina rodar num desses de Curitiba até Presidente Prudente. O gostoso é rodar com ele, não é? A décima edição da exposição de veículos antigos trouxe também motocicletas. Olha só essa Harley estilão militar. Bacana, né? Sem falar no ronco de um V8 modificado. Todos aqui podem ter certeza. Tem uma paixão muito grande. É o sangue, que a gente chama de sangue de ferrugem. A gente tem o ferrugem como um vírus da ferrugem. E é apaixonado. É difícil explicar o porquê. Tanto gosto.